Segundo retiro Namastê Ayur Experience, vivências completas e em bem-estar. Essa primeira sessão da gente é, de alguma forma, deixar todo mundo ambientar, ok? Porque senão pode estar super interessante para uma, mas se o outro não está acompanhando, a gente não está numa vivência, certo? Então, Vata Pitikapa, que é o Ayurveda, são três inteligências, ok? Que normalmente são traduzidos como, são referenciados como doshas, mas essa é uma palavra errada, ok? Vata Pitikapa são dados. O que isso significa? São sistemas de suporte à vida, que eu chamo eles de Grammys. Viu Grammys? Não lembra daquele vídeo? Daquele filme? Os Grammys são bichos super fofinhos e super simpáticos da sua vida. No momento em que eles tomam um banho de água, eles viram uma peste, ok? Vata Pitikapa são a mesma coisa. Enquanto que eles estão sequinhos, eles são dados. Enquanto que eles estão molhados, eles são doshas. O que isso significa? Vata é a energia que é a inteligência que coordena, coordena, inclusive isso que eu tenho que falar, movimento dentro do espaço. Então, ele é basicamente, a nossa glândula, assim, uma perspectiva mais de pouquinho, ele é a nossa glândula, a hipófise, a pituitária e todo o sistema hormonal que faz com que regule o nosso corpo. O papel de cada um desses é pequenininho, mas a importância deles é gigantesca, ok? Ele basicamente fala assim, abre, fecha, sobe, desce. Ele não está exatamente fazendo nada, ele é o guarda de trânsito. O fluxo que está passando é pita e capa. Mas quem é que está falando, sobe, desce, esquenta, esfria, não sei o que e tal, é Vata, ok? Então, Vata é o coordenador geral, eu chamo ele de HQ. É o corpo, certo? E o nosso corpo está muito sintetizado, normalmente, na estótese e na pita, certo? Ele é uma inteligência. O pita é a inteligência que coordena a quantidade de combustão em meio a isso. Por exemplo, mas basicamente, ele é a quantidade de ácido em cima gastro que tem dentro do nosso suco gastro, entre outras coisas. Mas ele é basicamente a capacidade de queimar sem se destruir. Essa é a inteligência, essa é a precisão que você está cozinhando em uma panela, e você tem um fogo que cozinha o alimento sem queimar a panela, sem queimar o alimento. E também sem ser fraco o suficiente que não consegue cozinhar a comida, ok? Então, pita não é o fogo, pita não é o processo de cozimento, pita é a inteligência que faz esse processo de cozimento acontecer na medida adequada, certo? O que é capa? Capa é a panela. Capa é o material que dá sustento para Vata e pita atuarem. Capa é a estrutura que mantém as coisas de uma forma coesa. Então, capa é a inteligência que mantém a quantidade de água e terra na forma de argila. Ok? Água é uma coisa, terra é outra coisa, mas quando você junta essas duas coisas, e elas numa quantidade certa, elas formam um treco que tem uma característica estruturante, coesiva, chamada capa. Capa é essa inteligência que deixa essa terra e argila, essa terra e água, num composto chamado argila, certo? Então, isso basicamente é o que o Ayurveda entende como Vata, Pita e Capa. Quando estão na forma de dados, ou seja, o grande vizinho sem, antes de se molhar, eles estão nessa forma de dados. Eles dão suporte à nossa vida com os gênios do bem, ok? No momento em que eles agravam e que eles acumulam, é como se eles estivessem começando a chegar... No momento em que ele está agravando, ele está chegando perto da água, está andando na prancha para pular dentro da água, ok? No momento... Desculpa. No momento em que ele acumula, ele está andando para perto da água. No momento em que ele agrava, ele deu o primeiro mergulho. Ele começou a funcionar errado, ok? Ele começou a gerar toxina e essa toxina começou a subverter a ordem do sistema. Rolou um motinho na história, ok? E aí ele se transforma em doxos, que são coisas que decaem, são coisas que, de alguma maneira, apodrecem, certo? Mas vata, pita e capa, se você vive em saúde, se você vive na sua constituição, eles são dados, eles são as bases fundamentais para a existência da vida biológica, tudo de bom. O problema é a gente desconhecer isso e ficar usando ele já, entrando dentro da bacia de água e virando o crêmenin malvado, ok? Então, esse é o aspecto 1. O aspecto 2 é que esses vata, pita e capa, a gente tem predominância em um determinado horário do dia. O horário 1, o terço inicial do período solar é capa. O terço inicial do período lunar é capa. Dia e noite, ok? O terço médio do dia é pita. O terço médio da noite é pita. O terço final do dia é capa ou vata. O terço final do dia é vata. O que isso significa? Significa que o seu corpo tem mais propensão a ter problema de capa, grosso modo, entre 6 e 10 da manhã e da noite. Mais propensão a ter problema de pita é entre 10 e 2 e mais propensão de ter problema de vata é entre 2 e 6, ok? É como se nessa hora o gremlinzinho capa chegasse, no início do dia da noite, o gremlinzinho capa chegasse mais perto da tina de água. Ou no meio do dia do pita e no meio do dia do vata, ok? Mas ainda é sempre assim. Primeiro capa, depois pita, depois vata, certo? E isso tem a ver também com a época do ano. Por exemplo, a gente está no outono, então no outono o período, o terço vata do dia se estende. A gente tem mais vata durante o dia e mais vata durante a noite. No verão tem mais pita, na primavera tem mais capa, ok? Então, em relação ao horário do dia, as pessoas de constituição mais capa, no horário do dia e noite que é mais capa, devem ter muito mais cuidado com os alimentos capa, ou seja, latinhos, alimentos pesados, alimentos que são muito imudecentes, alimentos que levam grande tempo para ser digerido. Alimento pesado na Ayurveda é o alimento que leva mais tempo para ser digerido, ok? Então, por exemplo, se você come pimentão e pimentão para você leva muito tempo para ser digerido, o pimentão para você é pesado, ok? Leva tempo, é difícil de digerir, certo? Então, assim, qual é o horário que uma pessoa de constituição mais pita deve evitar comer alimentos pitas? No horário mais pita. Por exemplo, banana. Banana, prato, que é essa que a gente come no mercado, ela é uma fruta que tem um componente mascavo, que ela é pesada, leva tempo para ser digerido, mas ela é super pita porque ela tem de novo, que ela tem de novo, que ela tem de novo no dia, quente. Ou seja, quando a gente chega no nosso sentimento delgado, ele acidifica o sistema e fala, aquece. Ácido é quente, alcalina é frio, ok? Então, uma pessoa de constituição mais pita como eu, se como banana, tipo 10 da manhã, essa banana, a princípio eu já estou comendo no horário que o metabolismo está ok para digerir fruta, ok? Mas ele está comendo no horário que quando bater meio dia, que a fruta vai estar digerida, ela vai estar falando para o meu sistema, que já está quente, no horário que o sistema externo está falando, fica muito quente. E com uma fruta interna falando, você vai ficar mais quente, putz, saiu da linha, ok? Agora, se eu como uma banana 4, 5 da tarde, que é o horário mais vago, quando o meu corpo está começando a esfriar, logo em seguida vai vir um horário k, bastante alcalino, o meu oitinho delgado vai ficar bastante alcalino, aquela banana vai ficar bom. Pessoal, eu como uma pessoa bastante pita, posso conseguir comer uma alimentação até mais pita, num horário onde isso daí não seja tão problemático. Uma pessoa de constituição vata, por exemplo, comer um negócio tipo pipoca, que é um negócio trágico na vida de um vata. Num horário vata, é a pior coisa que ela pode fazer na vida, ela vai ficar com cólica, vai ficar com o destino preso, vai ficar com a cabeça voada, vai ficar derrubando tudo da mesa, mas se a pessoa de constituição vata, acorda e, tipo, está um dia super chuvoso, está frio pra caramba, ela pega e faz uma pipoca, sete, oito da manhã, que ainda é super caro, está chovendo, não sei o quê, e ainda põe um pouco de azeite ali naquela pipoca, ela come aquela pipoca e sobrevive de boa, certo? Então não é só a sua constituição, não é só o que você come, é o horário do dia que você come e a estação do ano que você come. Basicamente, o horário de estação do ano, vão dizer onde é que você está com o gremelizinho mais capa, pita ou vata, perto da tina. O que significa eu ser uma pessoa de constituição mais capa? Significa que o meu gremelizinho, pita, está quase caindo lá na tina e o meu gremelizinho carro está próximo, ok? Isso significa que eu tenho mais chance deles deixarem de sedapos, de gerarem doxes, em pita e em carro, certo? Mas, por exemplo, a gente está numa estação de vá, eu estou falando a doidaço, vou ficar falando a doidaço, e a gente está toda hora mudando, não sei o quê, eu estou coordenando um monte de coisa, meu vá vai gravando por cacete. Então, nesse momento, eu vou seguir uma alimentação ultra anti-vata. Ah, mas você não é pita-cafa, não sei o quê, é, mas eu estou muito do agravamento. A gente entender a constituição da pessoa, significa a gente entender qual é a propensão dela de sair do crime, mais inato. Mas isso a gente está sempre considerando os fatores ao redor e também está considerando o estado emocional. Por exemplo, suponha que eu atendo um telefonema agora e tenha uma notícia que me deixa muito inseguro ou ansioso. Isso vai agravar muito o meu vá. Se eu atendo o telefone, independente da constituição da pessoa, toca uma pessoa falando e uma notícia que me deixa muito irritado, vai agravar meu peso. Toca uma notícia que vai me deixar muito triste, me agrava muito o meu carro. Então, o estado emocional da gente tem até um papel mais importante sobre o que a gente come. Você pode ter a fome que você quiser. Se você tiver muita fome no meio do caminho entre você e o teu prato de comida, troca o telefone e alguém fala que uma pessoa que você gosta muito morreu, tua fome naquela hora some. instantaneamente. Não tem comida que vai influenciar o teu metabolismo de uma forma tão forte quanto o teu sistema emocional. Ok? Então, esse é um outro aspecto que eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo, que é o papel das emoções na relação do ponto do meio adequadamente. o que é aço, o que é vermelho, no geral, não tem que ser uma inserção. Tudo que é aço, vermelho, picante, salgado e... Então vamos lá, berinjela, pimentão, pimenta, tomate, quase toda a alimentação metiderana, tá? Carna e berinjela? É, vamos lá, berinjela, alho, depende da carne, por exemplo, peixe e frutos do mar são coisas que esquentam muito. Aliácida, né, aliácida, assim, toda a família do... Toda a família é ácida, única, são pouquíssimas coisas, ah, é uma fruta que pode misturar com as comidas também, é romã. A única fruta que é ácida e que realmente faz bem pra pita é o amalac, que é uma fruta indiana, em algum grau depende da situação animal, mas nem toda situação animal é boa. Então os vermelhos não são adequados? Vermelho, amarelo, vibrante e, de alguma forma, um verde que seja picante também, tudo que é picante, por exemplo, rúcula, manjericão, orégano, tudo isso... A maçã é básica, né? A maçã é o caminho. Então ela é vermelha. É, mas a maçã você considera que ela é mais branca. Porque ela tem uma casca vermelha, mas não é a maçã. Você tá comendo muito mais do branco hoje. É uma coisa muito bem intuitiva, assim, você percebe a raiva, ela é uma emoção quente. Ela é uma emoção vermelha. Então, assim, tudo que for, que tem essas características, vai, de alguma forma, aumentar essa... Tudo que é calor, que só é pita, tem muita coisa. Mas, basicamente, as coisas que são boas para pita são as coisas que são mais doces, ou seja, que levam mais tempo para serem ingeridas, são coisas mais adstringentes e amargas. Por exemplo, folhas verdes, escuras, tipo, couve, chicória, betalha... Toda essa galera, principalmente as não muito picantes. Sim, mas não para pita, para... Para diminuir pita. Ah, porque a raiva, ela é pita? Ah, porque a raiva, ela é pita? Ah... Raiva, irritação, medicismo... Eu tô certo, eu tô errado... É... Pita está lá, já. Mas, basicamente, a gente precisa de alimentos alcalinos, tipo, tapioca, inhame, em algum grau batata doce, frigo, aveia, soja, principalmente na forma de tofu, feijões, frutas alcalinas, maçã, pera, melancia, e pinte do limão... São alimentos bons para pita. Isso. É... Laranja... Não laranja... Lima da Pérsia... É... Bom... A vista é bem grande, ok? Mas o nosso objetivo hoje não é tipificar as coisas, é dar linhas geradas. Tá? Depois a gente vai falando isso durante... Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura. Tchau, tchau. Obrigado.